Eu sou louco por você O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar Amar, amar, amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar Amar, amar, amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar Amar, amar, amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Amar, amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar Amar, amar, amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar